Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinho. Galera, no vídeo hoje eu vou estar falando com vocês sobre os prêmios da Pro League que ainda não chegaram, também sobre a volta do Samurai que foi da Loja Misteriosa na loja normal e alguns eventos com itens grátis aí que vocês vão gostar bastante. Então assiste até o final, deixe seu like, compartilhe pros amigos e bora lá! Então galera, pra começar aí as skins dos Samurais que eles vieram lá na loja misteriosa, se não me engano foi na segunda loja misteriosa, vão estar voltando aí em uma caixa de itens. Elas já chegaram lá na gringa onde você gasta 259 e você consegue qualquer um dos itens permanentes, com 100% de chance de conseguir um dos itens. Os itens não vem repetidos e você pode aí comprar até 10 caixas. Aqui no Brasil, se chegar, provavelmente vai ser uma caixa com valor mais barato, porém uma caixa que não seja 100% a chance de você estar conseguindo aí com os itens permanentes. E galera, não sei se vai estar aí um somzinho de uma música por alta, que é alguém que tá tocando a música, então se tiver um som por baixo, me desculpa aí. E se você não viu o vídeo de mais cedo, passa lá, tá bem legal, eu entrei no servidor gringo e ensinei como entrar aí pra vocês. Mas tá bem interessante a volta aí do Samurai, é uma skin que eu comprei a masculina na época da Loja Misteriosa, é a feminina, eu queria muito ela, então vamos estar esperando aí chegar aqui no Brasil. Outra novidade é outra caixa que também chegou lá na gringa, mas essa é mais barata, são 25 diamantes. E na verdade são duas caixas, uma você consegue o pacote da água, né, que ainda não chegou aqui no Brasil. E não galera, não sei ainda como ele vai chegar, mas sim, com certeza ele vai estar chegando mais cedo ou mais tarde. E na outra você consegue o pacote do Cachorro Mal. E além desses dois pacotes, a caixa tem prêmios de 99 diamantes, 999 e 9999. Então você pode ganhar de 100 mil e 10 mil diamantes aí nessa caixa por 25 diamantes, mas a chance é bem pequena, além de ter as skins permanentes aí do Cachorro Mal, tem elas temporárias e também tem alguns outros itens que vão dificultar bastante você estar conseguindo. Mas provavelmente se você comprar aí umas 10 caixas dessas, você deve estar conseguindo pelo menos os 100 diamantes, se der sorte os mil, e se der uma cacada monstra aí você consegue os 10 mil diamantes. Então é interessante aí, esse evento só tinha chegado em caixas gratuitas, né, e eu acho que é a primeira vez que ele vai estar chegando aí 10 mil diamantes em uma caixa paga. Ela deve também estar chegando logo logo para o Brasil, de uma forma ou de outra a gente vai estar tendo acesso a isso aí. A gente tem que esperar para ver como é que vai ser a skin da água aqui no servidor brasileiro, que é uma skin que tem que chegar, né, para completar a coleção dos elementais. Agora sobre a mochila de graça, galera, eu vou estar mostrando a mochila que a gente vai estar ganhando e como vai funcionar para ganhar. A mochila essa aí que está de fundo, a Espírito Viking, é uma mochila que o MF News, né, vazou há um tempão, eu já trouxe para vocês esse vazamento e ela vai estar chegando aí em um evento. Ela já tinha sido, já tinha chegado de outra maneira no servidor, mas agora ela chegou no evento que eu vou estar mostrando para vocês em um dos servidores aí, gringos da Garena. Então está bem interessante, tudo indica que a gente vai ganhar ela de graça junto com um emote. O emote pode variar, o emote que chegou nesse evento eu vou estar mostrando para vocês, mas é o Baby Shark, mas ele deve variar de cada servidor para servidor, já que esse emote já chegou aqui no Brasil por recarga, se eu não me engano. Então vai estar aparecendo aí para vocês também como vai ser o layout, né, desse evento no jogo, e a gente vai estar trocando tokens, esses tokens aí desse sorrisinho, que você troca 10 tokens dele pelo emote, você troca 8 pela mochila e também tem alguns prêmios como prancha e ticket de arma royale. Eu espero que esse evento chegue logo aqui no Brasil, essa mochila é bem bonita. Muita gente falou que não curtiu muito, mas eu achei ela até diferente, interessante. Deve estar chegando com outro emote, esse emote eu acho que já teve aqui no Brasil, não tenho certeza. Comenta aí se ele já veio aqui para o Brasil em algum outro evento, a Garena não costuma repetir emotes, a não ser que sejam eventos anuais. Então a gente tem que estar esperando aí para estar chegando nessa mochila, se chegar aqui para o Brasil mesmo nesse evento, eu vou estar ensinando para vocês como pegar os tokens de maneira fácil e rápida e eficiente, e estar conseguindo completar aí sua coleção de mochilas e pranchas e emotes, whatever, vocês entenderam. Outra coisa também que eu quero falar com vocês é sobre os prêmios da Pro League. Isso mesmo, a gente bateu os prêmios na Pro League ontem, a Pro League bateu 11 milhões de views, foi um sucesso danado, a Garena ganhou 400 mil inscritos na página oficial e ela deu um comunicado sobre a chegada dos prêmios. Junto aqui todo mundo para dar parabéns para a NewX, que foi a campeã, eles amassaram geral. Lembrando que as premiações serão distribuídas nas próximas 72 horas, ou seja, nos próximos 3 dias, no máximo, a gente vai estar ganhando todos os prêmios, eles devem estar chegando antes e devem estar chegando para todo mundo de vez, provavelmente. Assim que chegar eu vou estar avisando na comunidade, então é muito importante se acompanhar lá, está voltando nas enquetes, eu faço enquetes todos os dias e eu estou gostando bastante, vocês estão voltando bastante lá também. Então acompanha lá, compartilha esse vídeo para os amigos e é só esperar que os prêmios vão estar chegando para todo mundo aí no Correio. Mas é isso aí galera, se você gostou deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha para os amigos que ajuda demais. E vê o vídeo de mais cedo, valeu, valeu! Tchau!